Conheça o novo empreendimento da Diálogo Engenharia no Tatuapé, que será o cenário perfeito para você ter a sua vida e uma nova perspectiva. Sonhe alto na região que atrai olhares de toda a cidade. Vista Tatuapé Boulevard. Localizado neste bairro tradicional e desejado, próximo ao shopping Metrô Boulevard Tatuapé, com toda a infraestrutura para você ter a mobilidade e praticidade para facilitar o dia a dia. Desfrute de um lazer maravilhoso e exclusivo Diálogo Club, com tudo o que você merece. Áreas comuns entregues, equipadas e decoradas prontinhas. E tem até uma casa de campo para aproveitar com muita privacidade a família e os amigos. E tudo isso com uma vista incrível de tirar o fôlego. É agora que você vai ter o seu diálogo no Tatuapé. Viva a vida na sua melhor perspectiva com o Vista Tatuapé Boulevard. É aí Obrigado.